O que é o Chapéu do Presto? O Editor 85 está trazendo as edições número 9 e 10, que já está no Catarse. Então se vocês entrarem lá, atualmente, para quem está vendo o vídeo entre 20 de novembro de 2022 e acho que é 21 de janeiro de 2023, vocês vão encontrar no Catarse, Damper, volume 9 e 10, e ainda tem Morgan Lost, volume 5 e 6, se eu não me engano, fechando a primeira série, a primeira temporada de Morgan Lost. Bem, no Damper, inclusive, vão ter as edições, provavelmente, entre a 32 e a 40, nessas duas edições que estão no Catarse. Mas, enfim, eu acabei demorando bastante para ler, porque, bem, é aquela coisa da pilha de leitura, você vai deixando. Essa Damper, volume 7, por exemplo, está em cima da minha cômoda, faz pelo menos uns seis meses. Mas aí chegavam outras revistas e eu ia deixando, ela é uma revista grande, 380 páginas, não que signifique uma leitura que eu vou demorar uma vida para ler, Na verdade, foi uma leitura bem rápida a partir do momento que eu peguei, mas, enfim, essas coisas vão sendo deixadas de lado e, enfim. Finalmente, eu trouxe, e o que eu queria falar para vocês, as quatro edições que tem aqui são as edições 25 a 30, né, originais da Itália, publicadas entre março, abril, eu tenho que fazer as contas, entre abril de 2002 e setembro de 2002, ou seja, fazem 20 anos, e essa teve uma, eles pularam duas edições, que correspondem à edição 28 e 29, e elas foram publicadas no que seria o volume 8, que já foi lançado, já nesse início, no meados do ano de 2022. Porém, eu tenho uma outra coleção que eu vou parar de comprar a Damper de 85, momentaneamente, porque eu tenho uma coleção do Damper, que eu comprei na Espanha, essa aqui é das edições Aleta, Ediciones, e eles faziam encadernados de 3 em 3, então, eu tenho, essa aqui tem as edições 27, 28 e 29, justamente, a 27 que está aqui, e a 28 e 29, que já foi publicada no volume 8, mas eu resolvi trazer elas numa pancada só. Vou fazer outros vídeos, eu provavelmente até acabo fazendo do que está sendo lançado atualmente, do que está atualmente no Catarse, para tirar, adiantar já a minha leitura, e quem sabe até ajudar um pouco a entender o que está sendo, as histórias que estão sendo, vão ser encontradas nesses volumes. Mas, enfim, o que é o Damper? O Damper é um caçador de vampiros com, ele é filho de um grande mestre das trevas, com uma mulher, ele descobre isso já logo na primeira edição, ele era um picareta que fazia, que caçava vampiros que não existia, até descobrir que ele, ele era, de certa forma, ele tinha alguma relação, a gente tem mais outros dois personagens, tanto o Kurjak, que é um carinha, é um ex-guerrilheiro, quanto a Tesla, que não tem nada a ver nem com um dos criadores, um dos que descobriram a eletricidade, vai, descobriram como mexer com a eletricidade, e nem com o carro do Elon Musk, mas é uma garota vampira, é uma mulher vampira, que se transforma lá para os anos 80, se eu lembro bem, anos 70, 80, agora eu vou me confundir, me corrija aqui embaixo, mas ela vai se voltar contra o seu mestre, e vai ser, vai virar mais uma caçadora de vampiros, é uma personagem muito legal. Bem, a gente começa com o horror Flamengo, com esse aqui tem os roteiros do Luca Rossi, e a narrativa que o Bozzelli traz para essa história, ela tem uma mistura bastante interessante, com elementos tanto do horror gótico, como fábulas e o horror cósmico, e é uma misturança que funciona nessa história, onde a gente vai acompanhar principalmente um idoso solitário, da alta sociedade flamenga, que vive num vilarejo gigante, num antigo edifício, era um edifício que várias pessoas moravam, quando ele era criança, mas ele acabou ficando sozinho, as pessoas desapareceram, algumas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele não aluga mais esses quartos, e ele vive sozinho encontrando com um amigo de infância, que sempre vai à noite na casa dele, para jogar xadrez, e para conversar sobre o que resta da vida deles. De repente ele começa a ser assombrado, por algumas, as pessoas que moravam lá, justamente as pessoas que alugavam esses quartos. O Harlan vai aparecer lá para a metade da história, justamente para investigar uma série de assassinatos de idosos, que está ocorrendo, e esses idosos que estão morrendo, eles eram colegas de classe do Jungus, tanto do velhinho, quanto do velhinho, que faz a visita para esse cara todos os dias. É legal, é interessante, eu gostei de todas as histórias, eu gosto muito do Dampir, e o que mais me chama a atenção, é que, bem, eu já falei isso em outros vídeos, mas o Dampir, ele traz elementos, de várias, ele traz várias referências do horror, que não é aquela referência mais, ou pelo menos a forma como ela é trabalhada, ela não é aquela, aquele formato padrão, que a gente encontra nos filmes de horror, estadunidenses, ele tem uma mescla de, de referências, que transforma em uma coisa única. Um outro autor, que me lembra muito isso, é o Minhola, com as suas produções, com o Hellboy, não só com o Hellboy, são autores que não se bastam no terror tradicional, não no terror tradicional, mas no terror corrente da nossa época. Eles misturam várias referências, eles misturam vários elementos, numa narrativa, não, em várias narrativas, que funcionam muito bem. Bem, a segunda história tem, passando rápido, esse aqui é o Jardim Proibido, essa é do Maurício Colombo com o Alessandro Bagi, o desenho é do Alessandro Bagi, e a gente vai ver uma história que se passa em praga, tem a Tesla, principalmente, como protagonista, a Tesla, como eu disse, aquela vampira, que é do grupo do Damper, e aqui a gente vê outros tipos de elementos, a gente vai ver reflexões sobre o pós-vida, uma mistura de elementos de horror que traz referências tanto aos clássicos monstros, monstros ou seres míticos da mitologia judaica, que são os golems, nesse caso, um golem de sangue, com elementos do Clive Barker, e se vocês gostam de Hellraiser ou qualquer outra criação do Clive Barker, vocês vão entender principalmente na figura de três estátuas de humanos, três estátuas humanoides, que eram de antigos cientistas, que no século XIX, eles faziam as suas experiências, mas foram amaldiçoados e se transformaram nessas estátuas, mas são estátuas bem bizarras, porque elas são seres humanos ou seres humanoides escalpelados, sem a pele. É interessante o formato. Bem, as histórias do Damper, a gente pode sempre falar que elas se dividem principalmente em duas categorias principais, aquelas que são o monstro da semana, como o Pesadelo Flamengo, o Jardim Proibido, ou mesmo Vegas. Vegas é uma mistura das duas, que é o que fecha-se encadernado. Mas o Lobisomem, que é essa terceira história que eu queria comentar aqui, ela vai para uma outra pegada. O sobrenatural que é apresentado, ela vai desenvolver o background, o cenário do Damper. A gente tem essa questão do caçador de vampiros e o seu grupo indo atrás de vários mestres das sombras, vários mestres vampiros, seres ancestrais que criam esses vampiros, e tem superpoderes, ou poderes muito além dos mortos-vivos comuns. E nesse pano de fundo que vai remeter e vai influenciar as histórias, elas podem tanto se encerrar no mesmo arco, trazendo criaturas que são ou não vampiros, que podem ou não ser mais poderosas que vampiros, como vocês vão ver na última história que eu vou comentar com essa revista. Mas existem outras que vão desenvolver esse cenário do passado, principalmente do Harlan, esse passado com o pai dele que ele não conhece, mas ele tem algumas memórias, a memória do sangue, que vai trazer esse contexto de quem ele é, e de se o pai dele é realmente uma pessoa pérfida, maléfica, ou se talvez nem todos os mestres das trevas eles são tão maus assim. Bem, nesse caso, o Harlan vai ter a posse de um livro, e ao ler esse livro, ele começa a fazer, a entrar na história, a ter uma rememoração das memórias do pai dele, isso durante a guerra dos 30 anos, em plena Alemanha. Então a gente está no século XVII, numa guerra que foi motivada por embates entre católicos e protestantes, principalmente, mas esses avanços religiosos, políticos, é só para mostrar como os camponeses são as vítimas que vão sofrer consequências de ambos os exércitos, de ambas as questões, ambos os líderes, e quem realmente tem poder, não superpoder no ponto de vista sobrenatural, mas quem tem poder, com eles não acontece nada, eles só estão manipulando as peças no seu tabuleiro de xadrez. Bem, aí essa história vai desenvolver isso aí, a gente vai ver como guerras são travadas pelos poderosos, como esses grupos, eles vão se organizando, e nesse caso em específico, a gente vai acompanhar um grupo de camponeses que se revolta com a situação, que não pode confiar em nenhum dos dois lados da guerra, eles são constantemente roubados, massacrados, destruídos, física, psicologicamente, e aí eles criam uma milícia, eles criam um grupo para se proteger, que são conhecidos como os lobisomens, ou como os homens-lobo, que não tem nada a ver com lobisomens como a gente conhece, eles não são lupinos, eles não são antropomorfos, mas eles são homens que vivem como lobos, dependendo da sua união como matilha, e dependendo de si mesmos. É uma história que eu achei bem interessante, vai mostrar um pouco sobre esse lado, como se houvesse um lado bom, mas esse lado mais sujo, esse lado mais localizado da guerra, onde os conflitos realmente acontecem. tem o desenvolvimento do histórico e de quem é o personagem, então eu vou deixar para quem acompanha, ter as suas próprias descobertas, mas é uma história legal. Vegas, do Bozelli, com Gies de Anela, aqui a gente tem a própria história, o próprio título indica, o Harlan e o seu grupo vai para Las Vegas, atrás de um vampiro que eles conheceram na Colômbia, mas que eles não viram exatamente, mas estão desde a Colômbia, tentando ir atrás, que é o Ixtlan. Acho que é assim a pronúncia dele. Nesse caso, eles vão para Las Vegas porque estão ocorrendo casos bizarros na cidade. Bem, para quem não conhece a cidade de Las Vegas, acho difícil não conhecer, se conhece, se assiste em vários e vários filmes, mas a cidade de Las Vegas, ela fica no meio do deserto dos Estados Unidos e ela tem... é uma cidade de jogo. É uma cidade com vários cassinos, cada cassino é temático, então a gente tem o cassino de Camelot, a gente tem o cassino, que é um castelo, o cassino egípcio, que é uma pirâmide, o cassino voltado para a França, tem uma torre Eiffel, e diversos cassinos, todos eles são temáticos, dentro desses cassinos, toda a estética, ela vai remeter a essa temática, os quartos e tal. Bem, o que está acontecendo? Em Las Vegas começam a ocorrer algumas mortes estranhas, algumas alucinações bastante estranhas, com muito realismo, como esse casal que vai para a suíte nupcial e de repente, desse hotel egípcio, e de repente eles estão numa tumba egípcia mesmo, com direito, inclusive, a múmias e cobras, atacando todos eles. E o que isso provoca? Obviamente, provoca a morte dessas pessoas, e não passa de uma ilusão, uma ilusão muito bem feita. É bem legal, a gente tem dragões, gangsters, e várias assombrações que vão ocorrendo ao longo da história. O Harlan, o Dumpir, acaba precisando fazer, ele sempre faz algumas alianças, nesse caso, com a polícia local, que está vendo que várias mortes estão ocorrendo, isso não é legal, nem para os cassinos, nem para a própria cidade. E aí a gente tem, realmente, alguma referência a esse Ixtlan, que, na verdade, essa edição número 30, embora você possa ler, sem depender da edição 28 e 29, mas há uma continuidade. Essa 28 e 29, inicialmente, eu estava meio torcendo o nariz, a primeira metade, o primeiro um quarto, eu estava torcendo o nariz, no sentido de, precisa mesmo ter 200 páginas? Parece ser muito história de um monstro da semana. A gente vai acompanhar o texto do Mauro Bozzelli, com o Maurício Colombo, os dois juntos no roteiro, e a arte é do Maurício Dotti. A gente vai acompanhar os três, cruzando o deserto dos Estados Unidos, em busca de pistas do Ixtlan. E no meio do caminho, eles acabam encontrando, eles dão carona para um indígena, esse indígena, quando chega no local que ele queria, ele vê todas as pessoas mortas, e aí a gente vê, vai desenrolando uma trama de assombração. Aqui nessa região, vivia um bando de assassinos, durante o período do Velho Oeste, eles acabaram sendo mortos, pelos indígenas locais, isso há mais de 100 anos, mas, e essa cena, ela é, essa morte desses assassinos, ela é encenada a todo momento, numa cidade cenográfica, como muito ocorre nos Estados Unidos. Acontece que numa das encenações, os atores, eles não morrem, mas eles são possuídos, pelo espírito daqueles assassinos do século XIX. E pior, eles, além de serem possuídos, o novo, essa incorporação, que esses assassinos fazem, no corpo desses atores, transforma os atores, em criaturas imortais, com sede de sangue. Então, ao longo da história, a gente vai ver vários encontros, esse bando, que está querendo vingança, e matar todo mundo. Na verdade, acho que vingança é o menor dos problemas. Eles estão se divertindo, matando o máximo de pessoas que eles podem, principalmente policiais, e os povos originários. E aí o Harlan, junto com essa aliança que ele faz, com esse carinho, que também está fugindo da polícia, e tem, na verdade, ele foi preso, por causa de um assassinato, de um crime que ele não cometeu, ele conseguiu fugir da prisão, e agora ele está sendo perseguido também. Tem toda uma trama envolvendo um irmão dele, que é uma pessoa importante dentro da comunidade indígena local. Enfim, eles têm várias tramas se interligando, mas principalmente, essencialmente, é esse conflito com esse bando de assassinos, armados até os dentes, imortais, que nem as balas, benzidas com o sangue do Damper, conseguem matar. É legal como a história, ela vai se desenvolvendo, tem várias referências ao western, tem várias referências contemporâneas, você pode encontrar elementos até do saguaro, se você estiver lendo todas essas revistas, lembrando que saguaro foi escrito, muito tempo depois, e que vai empolgando, à medida que você vai lendo. Como eu disse, as primeiras páginas, eu estava meio desconfiando, precisava de duas edições, e quando você termina, ou quando está chegando para o final, da primeira história, da primeira parte, que foi publicada na edição número 28, do Damper, você percebe que sim, precisava de duas edições, e foi a melhor escolha que eles fizeram. Muito, muito legal. Gostei bastante dessa história, e bem, esse foi Damper, volume 7, e parte do volume 8, eu devo vir com mais vídeo, mais para frente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se inscrevam no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do lugar, eu falo sobre filmes e séries, todos os dias, com desenhas novas, tem um podcast, que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, e são recomendações, recomendações, todo episódio tem recomendação, então são episódios atemporais, procure o Spotify Anchor 8, ou qualquer outro agregador de áudio, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, o material da Editora 85, vocês encontram pela Amazon, mas também encontram pelo próprio site deles, e para quem está vendo, esse vídeo, como eu disse, entre novembro de 2022, e janeiro de 2023, tem o Catarse, que aí vocês podem pedir, qualquer coisa do catálogo, e juntar com as revistas mais novas, enfim, vou ficando por aqui, e comentem, se vocês leem Dampir, gostam ou não gostam, a gente conversa, a gente conversa nos comentários, também tem o filme do Dampir, que eu ainda não assisti, eu estou muito querendo assistir, mas não veio para o Brasil ainda, enfim, parei de falar, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.